E aí, melhor da noite, tudo bom? Eu estou em Coruripe, Alagoas, e tenho certeza que cheguei no paraíso dos coqueiros. Olha só! É na fazenda Águas Pituba que a gente vai entender a história do coco e conhecer o processo dessa fruta maravilhosa que tem mil e uma utilidades e é tão importante pra nossa saúde. Bora lá? Esse aqui é o seu famoso Haroldo, ele é o cara, diretor, presidente geral aqui desse paraíso de coqueiros. É ou não é? Sem dúvidas aí, aqui meus pais vieram nos anos 50 e a gente foi criado aqui, isso há 100 anos atrás. 100 anos atrás? 100 anos. Tá tudo dentro desse coco aí, né, senhor Haroldo? Exatamente, a gente foi criado nisso aqui e a gente sabe um pouco de tudo do coco. Qual o tamanho da plantação do senhor? Um 10 mil pés de coqueiro. Por ano, quantos cocos mais ou menos o senhor tira? E a cada dois meses é tirado o coco. Uma média de 30, 40 mil coco. Caramba, 30, 40 mil? É. Minha estimativa vai chegar a uns 80 mil a 100 com esses coqueiros novos que estão chegando. Tá vendo? Certo. Lá em cima, a flor. A flor do coco. A flor do coco, que aí ele vai sair o coquinho. E daí pra ele chegar no processo final é um ano. Caramba. E o pessoal que tá ali olhando pra nós, e aí? São os tiradores de coco. E aí, pessoal, como vocês estão? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo joia? Eu já tô vendo que tem uma parada. O que que é isso aqui? É o instrumento dele estirar o coco. Se chama peia. Mexer como é a areia, mexer como marimbondo. Pois quem mexe leva peia, quem mexe sai com nariz redondo. Eu quero ver se você vai subir no coqueiro na peia. Sempre, sempre sobra pra mim. Quero ver como que é a manha. Eu quero me trepar no pé. Será que eu consigo? Facilidade, o cara subiu rapidinho. Assim, vai no pé. E esse aqui é na perna. Na coxa. E levanta uma. Filma ele. Filma ele. Mano, eu não tô conseguindo nem colocar uma coisa aqui. Ó. Ele tá todo mundo. Ah, entendi. O peso, né? O que manda. Aí vem aqui. E o outro. Deixa eu descer mais isso aqui, ó. Aí. Aí eu venho aqui. Jogo o peso. Jogo o peso lá. Cai. Caramba, bicho. É o seguinte. Eu vou continuar comprando o coco, bebendo a água do coco, mas tirar o coco eu tô fora. Parabéns. É muito tempo de treino, de experiência e também de necessidade. Mas eu não, eu só sei pegar o coco já cortado com o canudinho pra tomar água, entendeu? Mas olha o que esses caras tem que fazer pra gente poder tomar essa água de coco de canudinho. Ó, cuidado com o meu coco aí, hein? Ó o meu coco. Ó o coco. Ah, que facilidade. Olha a sua arte, dada. Que facilidade. Quantos metros aqui tem mais ou menos? De 15 a 20 metros já. Isso. São os coqueiros mais antigos. Um coqueiro desse, ele tem uma vida útil de 100 anos de produção. Dificilmente eu não consigo concluir uma tarefa. Eu acho que uma das poucas que eu não consegui concluir foi essa de subir o coco. Porque na verdade, eles são uns verdadeiros astros na tirada do coco. São os tiradores de coco. Trabalho muito primitivo. A verdade é essa. Não tem emprego fixo. Eles tiram meu, tiram do João, tiram do Luiz, tiram do Taíbe. Se paga R$1,70 pra ele subir no pé do coqueiro... Só quem quiser pagar. É, paga, eles vão lá, acerta o dia que vem e eles vêm e agora vocês vão tomar a água do coco. Olha aí, maravilha. Tirada do pé do coqueiro. Tá boa? Tá boa. Ah, bem-maria demais. Tá boa? Ah, não. Que coisa maravilhosa. Olha o coco seco. São várias veredas. Tem o cocanão, que é o coco de água. Tem o coco mestiço, que é esse aqui. Tem o coco comum, que é esse aqui. E tem o coco híbrido, que é a Embrapa lançou no mercado. E além do mais, o seguinte, tem essa vara hoje, como eu tô aqui me mostrando, mas é mais pra o coqueiro mais baixo. Entendi. Você tá entendendo? Eu acho que esse eu consigo tirar o coco. Ah, esse aí eu acho que você vai ser, vai ter esse. Tomara. Nossa senhora. Vamos lá, Lunga. A coisa tá meio cega. Ah, mas conseguiu, hein? Essa aqui? Caramba, essa vara tá quente. Opa, opa. E a Versace vem. Opa. Opa. Ó, eu não sei que eu tô cortando, mas tô pelo menos me roubando o coco. É difícil, hein? Ó. Lunga. Arregou, arregou. E agora eu quero fazer essa foto aqui com os meus comparsas tiradores de coco profissionais. Vamos que vamos. É, é isso mesmo. E agora, senhor Haroldo, o que vai acontecer? Vamos agora colocar os cocos no burro. Vamos lá. Na carroça, pra gente levar. Ó o cara, ó. Carinha já, favorável. Ó. Que é isso. É coco que não acaba mais. Bom, pelo menos isso aqui eu consigo fazer, né? Vamos descarregar, então, pra gente poder descascar esse coco. E descascar com isso aqui. É, você vai ver. É uma prática arregulada. Ah, de piso em cima. Ó, vai. Se não te prestar atenção, a mão vai embora. Vai, mas são habilidosos. Cascam mil coco por dia. Peraí, peraí. Pediu pra parar, parou. É a primeira vez que eu tô vendo esse coco aqui, saindo desse coco. Eu achava que esse coco não era esse coco. Por quê? Eu achava que era um coco que nascia assim já no pé. Então não é. Não existe isso. Bom, agora eu vou tentar descascar um ponto desse aqui. Como é? Não, você tá lá. Primeiro, olha, se eu tenho que pisar aqui. Olha, vem. Olha aí, tá vendo? Ah, é isso? É. E aqui, aqui. 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 O pajaraco já tá impaciente. Do mesmo jeito, ó. Tá vendo? Que facilidade. Tô entendendo aos poucos. Meu primeiro coco. Meu primeiro coco de verdade. Aê! Tá bom, já, senhor. Não faz isso no caso. Vamos ver se o arudo tem a manha. Vamos ver. E aí, ó. Que isso, senhor? Aqui. Vamos ver se o arudo tem a manha assim, ó. Aqui. Não, cara, o que é isso? Aqui. Vergonha da profissão. Tá acabando a profissão. Vergonha da profissão. Você é a vergonha da profissão. Ô, pra mim? É rico. Ô, obrigado aí, marreta. Tá ficando os outros aqui. Alguns tiram o corpo, outros tomam água. E assim a vida segue, né, não? Olha, já viu a manha, já? Já viu a manha? Já viu a manha? É difícil esse trabalho. Como vocês podem observar. É isso aí, eu tô aqui pra ensinar. Vai mais uma hora da manha, né? Senhor Aroudo, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai ver aqui o processamento, casca de coco. Pra triturar ela? Triturar ela. Pra? Pra quê? Vários aspectos que ela funciona. A gente coloca no plantio do coco. Certo. No coqueiro já adulto, como faz um coroamento. Certo. Na planta e manda pra São Paulo, pra Holambra, plantio de flores. Essa macra é uma macra só pra triturar tanto a casca, como triturar até o coco. Tem que sair de frente, tem que sair de perto. Pelo amor de Deus. Vai pra cá. Saiu lá, foi, Lunga. Mano, o bagunho explodiu. Tipo, ele é lá, Lunga. Aí o coração encheu, hein? Enganchou, né? Isso aqui é a vida real. Aí o pessoal fica pensando assim, ó. Ah, o Aroudo nunca tem problema. Aí, ó. Aí, ó. Tem que ter. Chegou o mestre aí. O mestre é esse. É esse é o mestre? Esse é o mestre. O João Daniel? Zé Daniel. Zé Daniel? É. Deu uma pane ali. Toda a equipe para pra poder resolver, solucionar o problema, entendeu? Essa lâmina aí? Tem que dar uma molada, não tem não, senhora? Agora, ela tá certo. Tá aí. Esse guaxi é o cão, esse guaxi. 53 anos que a gente trabalha aqui, Guaxi. Vocês sabem, 10 reais aí, né? São, 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 são. Aí sobra, 10 centavos, ele devolve. Eles vão ter que fazer uma pequena manutenção na máquina. Não precisam chamar nenhum técnico. Exato. Mas agora... Mas logo, logo vai ser consertado. Sim, mas agora tem um outro aparelho ali pra gente fazer. Tem um outro aparelho ali pra gente fazer. Tem um outro aparelho ali pra gente raspar o corpo pra ver como é que raspa o corpo. Agora aqui é o Zé Daniel. Já tá aqui há muito tempo. 53. 53 anos? É. Tem que trabalhar no dia 23 de fevereiro de 1970. Tá brincando? É. 1970, eu tinha 3 anos de idade. Era o homem toda, a confiança do velho. E agora é a sua. Vai ralar o coco pra fazer cocada. E assim se rala o coco. É. A Luana lá. Pega também. Hum, é delicioso. Tô comendo o coco verdadeiro, 100% natural. Essa quenga vai pra fornalha. E essa pele aqui, eles fabricam o óleo do coco disso aqui, ó. Caramba, tudo no coco é... E aqui ele faz a farinha do coco, faz o leite do coco. E o coco ruim, esse que não serve, ele utiliza pra fazer o farelo do coco que produz pros animais. Esse daqui é usado pra fazer tapioca, o doce de coco, a cocada de coco, o leite do coco, o picolé de coco. Tudo. Já gostamos do tá no campo, agora vamos pro... Tá na mesa. Vamos descer no rio. Agora a gente tem que subir aqui pra não molhar. Deixa eu pegar um tronco desse aqui, ó. É, não adiantou muito. Mas ó, o tronco que eu coloquei ali ajudou, tá vendo? Aê! Vamos! Vamos embora! Qual é o nome desse rio aqui? Rio Puxi. Qual peixe tem aqui? Taluna. Vermelha. Vermelhinha. Conhece a garapeba? Não conheço nem um desses. Eu sou o melhor de peixe. Não conheço nem um desses aí que ele falou. Brasil. Meu Brasil brasileiro. Meu mulato inzoneiro. Vou cantar-te nos meus versos. Eita, o Caragoginho saindo daqui, ó. Que legal. Ah, João, um abraço, João. Você viu isso? Você vai ser ruim pro Luiz, que ele tá de sandália. Isso é grande. Vai dar uma caminhada, hein? É, tem ali aquele sinal lá. Mas aqui não tem caminho. Tem, o caminho é esse aqui, porque nunca mais passou o carro. Nossa, que coisa linda! Pra que que a gente tá no meio do mato se a gente tem uma praia aqui, seu garoto? É. Olha que bagulho bonito, mano. Que coisa linda. E a gente não valoriza isso do nosso Brasil. Você vai gastar maior grana pra ir pra outros países, ó. Tá no campo. Tá na mesa. Tá na praia. E pela primeira vez, tá no litoral. Tudo da mesma história. Louco, né? Brasil, Brasil, pra mim, pra mim, Brasil, Brasil, Brasil. Eu vou na caçamba, hein? Aí sim, hein? Estamos fazendo agora três valdeações. Viemos de barco, pegamos o trator e agora a gente vai seguir de carro. Vamos lá? Falei que ia ser aventura. Eu falei. Mais aventuras. Vamos ter que descer do carro, porque eu acho que deu uma tolada na areia. Aqui, ó. Vou colocar umas coisas embaixo dele. Vai. Vai. Chega, miguto. Vai. Passar sozinho. Ó o bodinho. Ó o bodinho. Aí foi. Pronto. Bora. Aí foi. Toma. Toma. Com aventura. Ih, mano. Ó. Ó o drift. Ó o drift. É. Ó. Grande a casa principal, né? Ali é da minha mãe. Era da minha mãe e a do meu irmão. Um lugar como esse, eu acho que qualquer estresse é amenizado, sabia? Muito bonito. Muito bonito mesmo. É. Quem pode ter, que aproveite, né? Isso é uma palmeira também. É uma palmeira? É da mesma família do coqueiro. Que linda, hein? É. Linda, 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 linda. Ó o melão. Isso aqui, ó. Coisa linda, ó. Se liga. Que é Dona Luana e Mariana, que é as melhores cozinheiras aqui da região sul. O que vai ser preparado hoje? Uma fechada tradicional. Então vamos lá. Como faz esse leite de coco? Vamos lá. Vou usar aqui um litro de água. Coloca na água. Para a água. É tão simples assim? Simples, simples e fácil. Aí você coloca o colorau. Colorau. Coar. Já tá pronto o leite de coco? Já está pronto. Passado. Caramba. Tá no campo, tá na rede. Mas tô esperando, tá na mesa. Tô esperando, tá na mesa. Tá na hora de provar, né? É, agora vamos provar. Vamos lá? É o seguinte, nós temos aqui do lado o seu Miguel. Pai da Luana. Pino da infância da Reina. E além do mais, é primo do Zé Daniel. Primo do Zé Daniel? É. Todo mundo é família aqui. Nossa, demais, hein? Delícia. Muito bom. A gente veio pra cá, pra Coruripe, pra conhecer um pouco sobre o coco. Muito obrigado. Agora é o seguinte, ó. Valeu aí, Luana, Haroldo. Melhor da noite. Vamos brindar ao coco. Com a cocarda feita. Ainda tem cocarda? É. Nossa Senhora. Pra fechar com chave de ouro. Nossa Senhora. Vamos que vamos, então, porque eu quero atacar a cocarda. É isso aí, um brinde ao coco do Nordeste. O vento balança os coqueiros que moram na beira do mar. Lá de volta, meu amor, o coqueiro, ele foi viajar. Lá de volta, meu amor, o coqueiro, ele foi viajar. Lá de volta, meu amor, o coqueiro, ele foi viajar. Que lugar mais lindo, que energia maravilhosa. Taíde, você realmente é espetacular, mas esse coco aqui... Tá tudo de bom. Olha, eu fiquei sabendo que o seu Haroldo é um fanzaço seu, Glenda. É? Meu. Mas não é mesmo, seu Haroldo. É ele que mandou esse coco. Desculpa. Tem gasgou, Glenda. Até engasgou. Imagina se é o Rodrigo mandando um abraço desse pra mina. Vai dar tilt. É porque vem um pedacinho do coco. É o seguinte. É tão bom que tem AMH3. Se o Haroldo... Olha só. Deixa eu mandar um beijo pro seu Haroldo. A pessoa já tá sem voz ainda falando.